Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a dica é de Instagram. Se você tem um Instagram e não sabe como postar uma foto pelo seu computador, hoje você vai aprender. Se não é inscrito aqui no canal, vou te convidar a se inscrever aqui e ativar as notificações para não me perder nesse mundo do YouTube e ficar aqui juntinho comigo. Agora vamos para o tutorial. O primeiro passo que você tem que fazer no computador é abrir aqui o navegador do Chrome. Não serve outro, tá gente? Tem que ser o Chrome, não serve o Mozilla, o Internet Explorer, tem que ser o Chrome mesmo. Aqui no Chrome vocês vão pesquisar no Google Chrome Web Store, tá? E dá um Enter, é a primeira opção que aparece nesse site aqui, vocês clicam nele. E aí aqui vai ter uma barrinha para você pesquisar, bem aqui em cima do lado esquerdo. Você vai colocar Instagram, desktop. E aí você vai escolher essa opção aqui, ó, Web for Instagram. Então você clica, escolhe aqui, ó, usar no Chrome, adicionar extensão e espera um pouquinho. Bom, depois para você utilizar a extensão, você pode vir aqui do lado da sua foto, nesse ícone, clicar. E vão aparecer as suas extensões. Então você clica aqui, ó, Web para Instagram. Ele vai abrir uma janelinha que é como se fosse o seu Instagram mesmo, ó. Se você tiver logado, já vai entrar direto, como é o meu caso. Se você não tiver logado, você pode inserir aí os seus dados de usuário e senha que ele vai entrar. Aqui essa mensagem pode ignorar, porque ele funciona normalmente. Eu estou conseguindo usar numa boa. Para postar uma foto, você vem aqui nesse mais, aqui embaixo. Escolhe aí uma foto que você queira. Clique em abrir. Então, carregou aqui a foto já. Aqui nesse cantinho eu consigo redimensionar. Como essa é uma foto na horizontal, ela não é uma foto quadrada para Instagram, você pode mudar aqui. Clicando aqui em avançar, você consegue criar uma legenda para a sua foto. Normalmente, como você faria no seu celular, adicionar localização, marcar pessoas, enfim. Vou só fazer um teste com vocês, ó. Vou escrever teste, pode colocar hashtag e tudo. E clica aí em compartilhar. Então eu estou compartilhando aqui como um teste mesmo, para vocês verem que funciona, que dá certo. E esse é o meu novo Instagram, gente. Quem quiser seguir lá, ó. Você super digital. Eu vou compartilhar algumas diquinhas de internet com vocês por lá. Agora eu convido vocês a continuarem assistindo os outros conteúdos do canal. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.